Primeiro livro das crônicas, capítulo 16. 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 Foi nesse dia que Davi deu, pela primeira vez a Asaf e aos seus colegas levitas, a responsabilidade de cantarem louvores a Deus, o Senhor. Agradeçam a Deus, o Senhor, anunciem a sua grandeza e contem às nações as coisas que Ele fez. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem dos seus atos maravilhosos. Tenham orgulho daquilo que o Santo Deus tem feito. Que fique alegre o coração de todos os que adoram ao Senhor. Procurem a ajuda do Senhor. Estejam sempre na sua presença. Vocês, descendentes de Abraão, servo de Deus. Vocês, descendentes de Jacó, o escolhido de Deus. Lembrem de tudo que Deus tem feito. Lembrem dos seus grandes e maravilhosos milagres e de como tem condenado os nossos inimigos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus mandamentos são para o mundo inteiro. Ele sempre lembrará da sua aliança e por milhares de gerações cumprirá as suas promessas. Ele será fiel à aliança feita com Abraão e à promessa que fez com juramento a Isaac. Deus fez uma aliança com Jacó para sempre. Fez com ele uma aliança eterna. Naquela ocasião, Deus disse, Eu lhe darei a terra de Canaã e ela será de vocês para sempre. Eles eram muito poucos. Eram estrangeiros na terra prometida. Andavam de país em país, de reino em reino. Mas Deus não deixou que ninguém os maltratasse. E para protegê-los, avisou o reis. Ele disse, Não toquem nos servos que eu escolhi. Não maltratem os meus profetas. Cantem ao Senhor todos os povos da terra. Anunciem todos os dias que Ele nos salvou. Falem da sua glória, as nações. Contem a todos os povos as coisas maravilhosas que Ele tem feito. O Senhor é grande e merece todo o nosso louvor. Ele deve ser temido mais do que todos os deuses. Pois os deuses das outras nações são somente ídolos. Mas o Senhor fez os céus. Ele está cercado de glória e majestade. Poder e beleza enchem o seu tempo. Louvem o Senhor todos os povos da terra. Louvem a sua glória e o seu poder. Dêem ao Senhor a honra que Ele merece. Tragam uma oferta e entrem nos pátios do seu templo. Curvem-se diante do Santo Deus quando Ele aparecer. Trema diante dEle toda a terra. A terra está firme no seu lugar e não pode ser abalada. Alegre-se a terra e fique contente, o céu. Digam em todas as nações. O Senhor é rei. Ruja o mar e todas as criaturas que nele vivem. Alegrem-se os campos e tudo o que há neles. Então as árvores dos bosques gritarão de alegria diante do Senhor, pois Ele vem governar a terra. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o Seu amor dura para sempre. E digam a Ele. Liberta-nos, ó Senhor, nosso Salvador. Ajunta-nos e tira-nos do meio dos pagãos. Assim nós te daremos graças e com prazer te louvaremos, ó Santo Deus. Louvemos, ó Senhor, o Deus de Israel. Louvem, ó Senhor, agora e sempre. Então todo o povo disse, Amém, e louvou a Deus, ó Senhor. Amém. O rei Davi pôs Asaf e os seus colegas levitas como encarregados permanentes da adoração que era feita no lugar onde a Arca da Aliança havia sido colocada. Eles deviam cumprir ali os seus deveres todos os dias. Obed-edom, filho de Gedutum, e 68 homens do seu grupo de famílias, deviam ser os seus ajudantes. Osa e o pé de Edom eram os guardas dos portões. Porém, os sacerdotes Adok e os seus colegas estavam encarregados do culto ao Senhor Deus no lugar de adoração que ficava em Gibeão. Todas as manhãs e todas as tardes eles deviam oferecer no altar sacrifícios que seriam completamente queimados. de acordo com o que está escrito na lei que o Senhor deu ao povo de Israel. Estavam ali com eles Emã e Gedutum e os outros que haviam sido nomeados a fim de cantar louvores ao Senhor por causa do seu amor que dura para sempre. Emã e Gedutum também estavam encarregados das trombetas, dos pratos e dos outros instrumentos que eram tocados para acompanhar os hinos de louvó. Os membros do grupo de famílias de Gedutum estavam encarregados de guardar os portões. Então todos foram para casa e Davi também foi a fim de passar algum tempo com a sua família. e a fim de passar um tempo com a sua família. que a sua família foi a fim de passar um tempo com a sua família.